Boa tarde meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Luíno de volta, estou na Florida, mas esses vídeos foram feitos para quando eu estiver lá, vocês me poderem ver aqui, tá bom? Então eu quero mostrar pra vocês aqui um 2013, com somente quase 26 mil milhas, é o Dodge Ram 1500, Hemi 5.7 litros, tá bom? Então vamos lá que eu vou falar pra vocês as especificações, ele é 4x4, tá? 4WD, vamos ver o que mais aqui cara, curioso da gasolina, ok vamos ver, 5.7 litros, 8 cilindros, 2013 e 4 porta, 8 velocidades, legal cara, isso já ajuda a economizar gasolina, especialmente na rodovia. Ok, esse carro você vai encontrar ele no anúncio, por uma média de 26 mil dólares por aí, ele faz 21 milhas na rodovia, tá mais ou menos, ele vale novo 42, 4x4, vamos ver aqui 16 válvulas, e o que mais? Aqui são todas as cores, 395 cavalos de força, legal? Isso aqui é o Laramie, RAM 4x4, já vem aqui atrás com o seu liner, que é esse plástico aqui, que arranha a pintura, mas é melhor que colocar coisa em cima da pintura e arranhar tudo, né cara? Então os caras colocam esse negócio aqui em cima, bacana, não é tão caro, vem com uma camerinha aqui atrás, tá bom? Vamos entrar lá dentro e ver, 2013, é, esses pneus aqui são originais, eu acho que eles estavam na frente antes, é, eles estavam na frente, aqueles de trás, dá pra ver pelo gasto dele, tá bonitão, isso daqui é só cera, não é que tá gasto nem nada, os caras deram um brilho aí, esqueceram de passar o paninho ali, 26 mil milhas, é, pneus originais, tá bom? Olha a frente dele como é que tá, tá bonitona, olha o tamanho desses rocos aqui, cara, pra você arrancar a árvore, cara, luzes da Xenon, luz aí embaixo também, é bonitão? Com certeza, com certeza, inclusive a cor dele, é bacanona, cara, com esse, esse detalhe aqui embaixo assim, ó, ficou legal, e olha o interior dele, hein, cara, vamos lá dentro, quero apagar o rádio aqui, estação ruim mesmo, olha só essa porta, cara, maciça, hein, lindona a combinação dela, creme, o carpê também é marrom, e o banco tem ventilação, é ventilado esses bancos aqui da frente, hein, cara, ó, friozinho, bonitão esse daqui, hein, vai lá, e vem o logo aqui, ó, Laramie, bancos de couro maciços, cara, muito lindão, esse carro que já foi, já foi comprado, que você coloca as moedas, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, você coloca ali, aqui tem o USB, todas as cores santo aí do SD Card, tudo aí, aqui embaixo, se guarda mais coisa aí também, cara, espaço pra tudo, cara, tá bonitão, tá, mas tá caro, esse é o problema, cara, e o problema da Ram, é que eles não dão desconto, cara, tem uma tomada ali, ó, bacana também, eles não dão desconto, cara, esse é o problema, cara, da Ram, a Chevrolet já dá desconto, e também a Ford, né, nem sempre, mas também se encontra, dentro, então, esse aqui você abre assim, o tapetinho tá aqui embaixo, tá atrapalhando, tá cheiro e pela aí dentro, vixi, os caras tinham cachorro aqui dentro também, cara, nossa, tô sentindo o cheiro aí, tá, você abre aí pra você guardar algumas coisas, pra fazer até uma cama aí atrás, pra dormir, viagem larga, tem luzinha aqui atrás, cara, mas tá com cheiro de cachorro, quem faz uma coisa dessa, cara, fazer um cachorro, sabe, cachorro molhado, cara, nossa, no carrão desse aí, tá louco, cara, alto-falantes, é o pai, vamos ver aqui o que que tem, todas as informações do carro tá ali, as chaves, bacana, só apertar o botão aqui, contando que as chaves estejam por perto, ele liga, tô com o ventilador ligado pros bancos aqui, o lado do motorista, e também tem o lado do passageiro, também tem aquecimento, você pode levantar e baixar esse carro, cara, interessante, ó, é, tá levantando, não sei se tá pra vocês verem aí, acho que a porta tem que estar, tá vendo, tá vendo, é, cara, continua levantando, acho que a porta tem que estar fechada, tá apertando todos os botão aí, né, cara, é a porta tem que estar fechada, ok, é, sentou, cara, é legal que ele sobe e desce vai levar muito peso aí olha fala ali ó baixando é cara ficou bem baixinho cara a diferença foi e aí quando ele baixou essa coisa saiu em 2013 esse modelo saiu em 2013 bom não vai funcionar com a uma porta aberta 2013 eles mudaram totalmente vai lá reason tá levantando carro agora mesmo não sei se vocês podem notar mas eu tô sentindo e tô vendo tá subindo esperar que ele levante bem sobe lá fora da molhada agora papel ali dentro bonitão com a combinação que eles fizeram assim ó bem legal gostei mesmo eu vou ver lá fora como é que ele subiu dá pra ver a altura dele agora funciona mesmo assim cara tá funcionando muito bem bacana 5.7 litros cara veio oitão nossa você pode levantar os pedais também assim pra baixo e aí tá tá bom bora cara na voltinha em caixa foi vendido não tem problema o botinha rápido só com ele alto olha que legal cara nossa nossa e eu dirijo picape cara eu amo picape mas aqui é lindoninho cara olha só coisa mais linda o meu irmão júnior tinha Um pica-pão desse aqui Uma Ram Me lembro que ano que é Maravilha, cara Nossa Que legal, cara Cara, você tem que amar picar pra entender, cara Isso aqui é uma coisa de louco, cara É muito legal Pra mim é melhor que carro esportivo É isso aqui Eu mostro que é maneira, mas eu gosto Mas olha O meu próximo pica-pica, cara Com certeza, se Deus quiser Vai ser uma Ram Como essa aqui Que ano eu não sei Que ano eu não sei Mas vai ser um pica-pão nesse aqui, cara Com certeza, cara Eu gosto da Ram, cara É muito bonita A Silverado é melhor Tá bom? E a Ford também É melhor Na minha opinião Mas Muita gente Muita gente reclama Do Dodge Fala que tem problema de transmissão Fala que tem problema de motor Fala que tem problema de não sei o que Não sei o que Não sei o que Como é que abre? Tá aqui Reclamo de muito problema Nesse carro aqui, cara Eu não sei Falar a verdade O que eles falam Mas é bonitona, né? Tamanho desse motorzão, hein? Bateria fica aqui embaixo Coberto Tamanho desse motor aí, cara Tá lindão, hein? Poucas milhas Cara, eles querem que eu coloque óleo 520, cara Nunca colocaria óleo 520 no motorzão desse aqui, cara 5.7V8 520, cara Você tem que colocar uns 530 No mínimo 530 no inverno 10.30 no verão É o que eu faria, né? É o que eu sempre fiz Nunca tive problema com o motor Nem transmissão, nem nada, cara Meus carros sempre duraram Isso daí O que vocês acharam do carro, pessoal? Eu gostei, cara É um daqueles tipos de pick-ups que eu gosto, cara Eu acho muito bonito, cara Os caras fizeram uns detalhes demais, né, cara? Parece aqueles... Aqueles pick-up dos caras do Texas, né? Aqui atrás tá um pouco apertado Podia ter um pouco mais de espaço Aí não tem problema, cara Tá bom A cama é do tamanho da minha Talvez um pouquinho maior Por isso que tá um pouco apertado aqui atrás Mas é o que é Então é isso aí, pessoal Fica com Deus Obrigado pelo joinha Compartilhar, inscrever-se Estar aqui no canal Comigo Mesmo que eu esteja de férias Tá bom? Muito obrigado Fiquem todos com Deus E quando eu voltar Já sabe, né? Vou começar a responder A mensagem de vocês Todos os comentários que vocês deixam aí embaixo Mas nesses 10 dias que eu tô de férias Não vai dar, cara Tá bom? Fica com Deus, pessoal Conversamos depois Até mais Tchau, tchau